E a outra opção é porque você ama a Deus e também ama ao próximo. Você, que opção você vai escolher? A, B, C ou D? A opção A, repetindo, para agradar o líder. A opção B, para se tornar famoso. A opção C, para mostrar seus talentos. Você tem muito talento, você quer mostrar para todo mundo. Ou D, você, porque você ama a Deus e ama ao próximo. Então, essa mensagem é para quem clicou no botão D e disse que serve porque ama a Deus e ama ao próximo. Então, se você clicou nessa opção aí, essa mensagem é para você. O que motiva a gente servir a Deus? Então, o motivo nobre deve ser amar a Deus e amar ao próximo. Só que nesse relacionamento de amar a Deus, surge um questionamento. Como é que você vai amar a Deus? Como é que você vai servir se você não ama a Deus? Para a gente poder servir alguém, a gente precisa amar essa pessoa. A gente precisa amar a Deus, então, para a gente poder servir a Ele. E talvez alguns de nós tivemos uma experiência dos nossos pais. Talvez para nós, por exemplo, alguns hoje podem dizer assim, não, eu não tenho como amar a Deus porque Deus para mim é uma pessoa carrasca. Deus para mim é uma pessoa que é manipuladora. Deus é um Deus que cobra muito das pessoas. Não tem como amar esse Deus. E talvez esse relacionamento que você tem de Deus e você imagina que Deus é assim, talvez porque a sua relação, da sua origem, eu me refiro à origem em relação a pai e mãe, talvez não foi muito boa essa relação. No sentido de que, talvez para alguns, o relacionamento dos pais é um tipo de que, são aqueles pais que ignoram os filhos. simplesmente, tanto faz como tu fez essa relação dos filhos. E você sente que você é ignorado por Deus e que Deus não se preocupa com você. E seu relacionamento com Deus é um relacionamento também distante. Você sabe que Deus existe, você até respeita Ele, mas Ele lá e eu vivendo a minha vida. Então, por essa relação da sua origem, sua relação com Deus não é uma relação de amor. Não consegue expressar esse amor. Talvez também, outros tiveram relacionamento com pais carrascos e autoritários. Eram aqueles pais que não abriam para conversar, para dialogar. E aí, quando você tem esse relacionamento com Deus também, você não consegue se aproximar de Deus, crendo que Ele é um Deus que aproxima para você, para conversar com você. Mas é um Deus carrasco e duro, e por isso você não gera esse amor para Deus. E aí, eu volto para perguntar, como você vai servir alguém se você não ama essa pessoa? Para servir, é preciso haver em você amor. O que motiva a gente servir alguém é amar. Aquilo que você ama, aquela pessoa que você ama, você tem prazer de querer servir. Você tem prazer de querer dar o melhor para ela, porque você ama essa pessoa. Talvez vocês tiveram, alguns de vocês tiveram pais manipuladores. Aqueles que faziam dramas e que estavam quase morrendo para chamar a sua atenção para você fazer o que eles queriam. E você se sente usado. E também você sente a mesma coisa também. E você acha que Deus é aquele Deus que manipula e que faz o maior medo para coagir você. E por isso você não consegue ter o relacionamento de amar a Deus. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento distante, de respeito, mas não de amor. E, então, talvez por essa sua origem que você teve, relacionamento com seus pais, pessoas que são figuras importantes na nossa vida, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento também de distância com Deus. Meu desejo é que você agora ore a Deus para quebrar essa barreira, quebrar esse distanciamento entre você e Deus. Que a sua origem, o seu relacionamento com seu pai e sua mãe, seja quebrado agora. E que você tenha um relacionamento de amor com Deus. Não tenha aquele amor desconfiado de Deus. Ah, eu acho que Deus tem... Ele não é tão bom quanto parece. Deus sempre tem uma segunda intenção. E o que Deus quer de mim é sempre me destruir. O que Deus quer é o pior para mim. Ou seja, Deus quer que eu vista a pior roupa. Deus quer que eu tenha o pior trabalho. Deus quer que eu tenha o pior casamento. Deus quer que eu tenha a vida pior que seja, porque Deus é sempre assim. Ele parece estar sempre procurando onde a pessoa está feliz para ele querer destruir. E talvez você tenha esse relacionamento com Deus. E por isso fica difícil você se aproximar de Deus. E ver nesse Deus. Um Deus maravilhoso. Um Deus que quer o seu bem. E aí eu queria ler um versículo para você que é muito importante. que fala assim em Jeremias 29, versículo 11 e versículo 13. Que fala o que é que Deus pensa sobre você. Porque às vezes pela experiência que a gente teve com os nossos pais, a experiência que a gente teve na nossa infância, isso muitas das vezes afeta o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas também. A gente acha que Deus está sempre com a segunda intenção e está sempre procurando nos pegar na esquina. Esperar que a gente saia da linha para estar sentado lá numa cadeira com um trovão na mão, esperando. Fez errado. Trovão. É castigo de Deus. Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Então a gente vive o tempo todo com medo de Deus. E como amar esse Deus? Ser um Deus terrível. É um Deus que está querendo o meu mal. Como eu vou servir esse Deus? Na verdade, o máximo que eu vou fazer, eu vou até a igreja por questão de respeito a Ele. Mas servir, servir com amor, isso não dá muito certo. Jeremias 29, 11, 13 fala assim, Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Eu é que sei, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal. O que eu quero dizer para você é que apesar da sua experiência que você teve, experiência que não foi muito positiva em relação a seus pais, a sua origem, Deus, Ele tem pensamento de paz a seu respeito. O que Deus pensa a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, o que Deus quer dar para você é um futuro. E também, Deus quer dar para você uma esperança. Que você creia no amor de Deus. Que você creia que Deus, de fato, pensa com pensamentos de paz a seu respeito. Que Deus, para você, Ele quer lhe dar um futuro. Mas é um futuro que lhe dá também uma esperança. Esse é o Deus, o seu Deus. E fala, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Quando você passa a conhecer e perceber que Deus, diferente da experiência que você teve com os seus pais, é um Deus que tem pensamentos de paz a seu respeito. E Deus, Ele tem um futuro e tem esperança para você. Você passa a buscá-lo. Você passa a se aproximar desse Deus. Não por medo, por ter medo de ir para o inferno, mas você passa a se aproximar desse Deus. Porque você sabe que Ele lhe ama. Que Ele tem um oceano de amor para você. Que Ele pense em você. E quando Ele pensa em você, são pensamentos de paz. Ele não quer acabar com você. Destruir você. Ele quer lhe dar um futuro. E lhe dar uma esperança. Porque Ele tem um oceano de amor para você. E aí você, então, se aproxima dEle em oração. E aí Ele fala, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Por isso, eu quero que você agora ore a Deus dizendo assim, Senhor, dá-me um coração apaixonado por Tu. Senhor, dá-me um coração que Te ama. E que confia em Ti. Que confia que Tu, de fato, me amas. Senhor, que Tu tens pensamentos de paz e não de mal. Tu não és o que disseram para mim, um Deus, um velhinho, um carrasco, querendo o meu mal. Mas Tu tens um oceano de amor para mim. Senhor, por isso eu abro o meu coração. Eu Te busco e me aproximo a Ti. Sem medo. Mas com amor no coração. Eu me aproximo a esse oceano de amor. Amém. E aí, quando você passa a conhecer esse amor de Deus, a saber que Ele tem um oceano de amor, e você fala assim, eu amo Deus, porque Ele me amou primeiro. Aqui em 1 João 4,19, fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Repita comigo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus me amou primeiro. Por isso eu o amo. E aí, 1 João 4,16, fala assim, e nós conhecemos o amor e cremos neste amor. Quando a gente passa a conhecer que o coração de Deus, os seus pensamentos são pensamentos de paz, Ele tem um futuro e esperança para nós. Nós passamos a crer nesse amor. Nós passamos a crer que, de fato, Ele nos ama. Que, de fato, Ele não está com a segunda intenção para querer nos destruir, para querer passar rasteira na gente. Mas, pelo contrário, Ele quer o nosso bem. E aí, nós conhecemos e cremos neste amor. E Deus tem por nós. Porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E aí, por que servir a Deus? Por que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus porque nós o amamos. O que nos motiva a servir a Deus não é para ser famoso, não é porque a gente tem muito talento e a gente tem que botar esse talento para fora, não é porque eu tenho que fazer isso porque, senão, o que é que minha liderança vai falar de mim, o que é que vão falar de mim, mas é porque eu amo a Deus. Eu sirvo. Amar a Deus e servir a Deus é como eu pegar o meu balde de amor e entregar a Ele nesse oceano de amor. Eu me apresentar a Ele, Senhor, eu me apresento também como retribuição por esse oceano de amor, por todo esse amor que o Senhor tem por mim. Eu me apresento para servir em amor ao Senhor. 1 João 4, versículo 9 e 10, fala assim, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho. Deus nos amou e Ele, então, veio nos servir. Ele manifestou o amor dEle e manifestou o amor dEle enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, não para ser servido aqui, mas para nos servir. Ou seja, quando a gente ama, a gente oferece para servir ao outro. A gente quer servir ao outro. Deus nos amou e Ele manifestou o amor dEle. Nos servir. Enviando Jesus para nos servir. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivemos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amor por Deus, quanto mais eu compreendo o amor de Deus por mim, mais eu passo a amar a Deus. E aí é como essa troca de amor, eu ofereço o meu balde de amor para esse oceano de amor, esse meu Salvador. E o desejo meu é, então, servi-Lo. E quando a gente passa a servir a Deus, a motivação do nosso serviço é amar a Deus, o nosso serviço se torna confiável, o nosso serviço se torna verdadeiro e se segura das intenções, porque a gente está servindo a Deus por amor a Ele. Não para receber mérito, não para ser conhecido, famoso, mas por causa de Deus. E o outro motivo também é relacionado ao amor. Por um lado, a gente ama a Deus por isso que a gente serve. Por outro lado também, nós servimos porque nós amamos as pessoas. Nós amamos o próximo. É o que o Senhor falou. Amar a Deus em todas as coisas e amar o próximo. Porque a gente serve. A origem de tudo. Nós cremos no amor de Deus. Cremos no amor que Ele me ama de fato e eu quero oferecer o meu balde de amor para Ele. E quando eu ofereço, é porque eu amo também as pessoas. É que a gente consegue ver as pessoas além do que elas aparentam. Além da impaciência delas, além da grosseria delas, além das picuinhas delas, a gente consegue ver além delas. A gente consegue ver que por trás das pessoas existem, às vezes, fragilidades, existe medo, existe insegurança, existe o pecado atuando também. E quando a gente consegue ver além do que a pessoa faz, a essência da pessoa, nós temos amor pelo próximo. O amor de Deus, aquele oceano do amor de Deus que nos encheu, que encheu o nosso balde, nós conseguimos também amar as pessoas e servi-las também. Mesmo as pessoas que estão fofocando de nós. mesmo as pessoas que às vezes não querem falar com você. Você consegue ver que por trás daquilo existe uma fragilidade que ela precisa ser alcançada com o amor do Senhor. E aí você se dispõe a ser motivado por esse amor de Deus em você a servir as pessoas. Não é se fazer de besta, é se fazer de mais nobre. É você amar. É você amar o próximo. Amar as pessoas. Porque o amor de Deus alcançou você. Você deixou-se inundado com esse oceano de amor de um Deus que lhe amou. E isso motiva você servir. E isso faz o seu serviço ser mais consistente e verdadeiro, autêntico e duradouro e persistente porque não está baseado no seu líder porque o seu líder em algum momento ele vai lhe decepcionar e em algum momento ele vai falar o que ele não deveria ter falado é falar besteira. Às vezes ele pode ser duro ou ele pode ser muito molenga. Questão de fama As mesmas mãos que batem palmas ou a mesma boca que fala bem é falar mal. O mesmo like faz a mesma mão que vai dar o like dá o dislike também. Então a sua fama a sua conta de chagrante tanto pode subir de número como também pode cair de fama. Sim, esses são os seus motivos. Mas quando é motivado pelo amor o amor é a essência do nosso serviço e isso se torna duradouro. Por isso que o Senhor falou assim amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso ajuda a resolver muita coisa na nossa vida. Isso ajuda a criar uma consistência algo consistente no nosso serviço. Por que você serve a Deus? Não porque você tem medo dele. Não é porque as pessoas cobram de você. mas você serve porque você ama a Deus e você também ama as pessoas. Você fica feliz em servir as pessoas. Isso motiva você. Para finalizar eu gostaria de falar o que o Senhor disse lá para João 21, 15, 17 para Pedro. Ele falou assim depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu sim o Senhor sabe que eu amo. E aí Jesus lhe disse apacenta os meus cordeiros. Ou seja amar a Deus apacentar os cordeiros servir os cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez Simão filho de João você me ama? Ele respondeu sim o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse pastorei as minhas ouvidas. Ou seja você me ama manifeste esse amor servindo as minhas ouvidas. Simão filho de João você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado até uma terceira vez você me ama. E respondeu o Senhor sabe todas as coisas sabe que eu amo. Jesus lhe disse apacente as minhas ouvidas. Portanto você conheça o amor e creia no amor de Deus que tem por você. Independente da experiência do passado que você teve em relação da sua origem do relacionamento de amor de pai de filhos de sua infância creia no amor de Deus. O amor dele é verdadeiro. Então sirva também cheio de amor por Deus e pelo ser humano. Ame a Deus o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento de todas as suas forças. O segundo mandamento é ame o seu próximo como a si mesmo não existe mandamento maior do que isto. Que Deus então enche o coração de cada um de vocês o meu coração o nosso coração de amor e que preencha até mesmo onde faltou amor principalmente na nossa infância e no nosso relacionamento com os pais e que hoje você seja alguém que ama muito a Deus e que esse oceano de amor se manifeste em você a ponto de você ter prazer e amor em servir as pessoas também. e que você escolha servir faz bem Jesus assim pra quem está assistindo a mensagem acabou agora mas você pode dar continuidade usando o roteiro do Papo Legal o que é que é esse roteiro? Roteiro são perguntas e o resumo dessa mensagem também que você pode achar no site www.igrejaaberta.com.br e aí nesse site você vai achar esse roteiro clica lá na mensagem contraste escolhe uma quarta mensagem para achar esse roteiro e aí a ideia do roteiro é você sentar com outras pessoas e conversar sobre essa mensagem o legal do roteiro também é que você vai falar de assuntos do dia a dia rotineiros e vai sendo conduzindo pra aplicar a palavra de Deus na tua vida e tornando real esse amor pra com Deus e pra com as pessoas que Deus te abençoe e obrigado por ter estado com nós e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto